Oração a Nossa Senhora das Dores Ó Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Senhora das Dores, Nós vos contemplamos pela fé, Aos pés da cruz, Tendo nos braços o corpo sem vida do vosso Filho, Uma espada de dor transpassou vossa alma, Como predissera o velho Simeão, Vós sois a Mãe das Dores, E continuais a sofrer as dores do nosso povo, Porque sois Mãe, Companheira, Peregrina e Solidária, Recolhei em vossas mãos os anseios e as angústias do povo sofrido, Sem paz, sem pão, sem teto, sem direito a viver dignamente, E com vossas graças, fortalecei aqueles que lutam, Por transformações em nossa sociedade, Permanecei conosco e dai-nos o vosso auxílio, Para que possamos converter as lutas em vitórias, E as dores em alegrias, Rogai por nós, ó Mãe, Porque não sois apenas a Mãe das Dores, Mas também a Senhora de todas as graças. Amém.